E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Manda um convite, agacha no que é bom, tem que ter mais caminhada, mais vitória, mais história e mais rima, é desse jeito que minha rima é pergunta retórica e sem resposta eu acabei com a sua vida. Você percebeu que eu tô na porta giratória e é desse jeito que no jogo aposta ficha, então vai perceber que a rima é notória, cala sua boca, você é água de salsicha. Segura o pé, ah, o seu burro pé, segura o pé, segura o pé, segura o pé, segura o pé. E aí, deixa igual okay, vou deixar assim, ó. Segura o pé, é só, você é água de salsicha, boom rixa nesse instrumental, só quisendo água de salsicha, rock cito piú no instrumental. Por isso que você pega tem tudo, não preciso de sorte, hoje é a sua morte estos lunes mondiatário, todas são pretas, é correto. Não tem que parar, não, tem um, é rápido Você é champion risada, só sai com a cara quebrada Não sou sua sombra, não sou dela, um doce Só sou sombra da minha quebrada E você foi mais, porque eu sou mais branco Você é o gato preto, então eu sou o gato branco Uma hora ele vem falar que vai me matar E outra hora ele vem todo parente Eu acho que esse MC nunca tá pra frente Porque ele morreu, logo com a boca no céu E curiu o barreto, quer me matar? Acho que ele saiu lá do bonde do girassol Não é bonde do girassol, não vem cá com filosofia O que você fala que é bonde, eu levo como minha vida Se não me entendendo, vai ser um, então se para Se concluindo as vezes, cê quer babar o cara Ah, mano, sinceramente, tô ligado, mano Agora você segue ele, eu sou teu cara Porque você não o dedico, todas as suas divas são peles Vai, e esse cara tá falando o quê? Sinceramente, mano, agora eu passo Até acabar com a mão, galera, porque eu não tava com o meu espaço Vai tomar no ódio do seu cu Se é verdadeiro Se eu pareço um guri, tem que babar, hein? Então me babam primeiro Eu sou o campeão, tá todo mundo eufórico com essa situação Mas eu sou desafiante que breca a coroação Ou seja, eu vim de baixo e tô em cima da guerra Como sobrenome, Natalinas Tá entendendo e foi fazendo rima Eu sou T'Challa que bota a cabeça desse reino Eu sou T'Challa que bota a cabeça desse reino Eu sou T'Challa que bota a cabeça desse reino Eu sou T'Challa que bota a cabeça desse reino Até porque sobre tênis eu sei só uma coisa E hoje eu te digo a verdade Que lua tá ali Que quando a luta é na chuva Você treina na tempestade Então você tá preparado Se não é um arrombado Não entendo o que eu te falo, irmão Você falou que você é T'Challa Veio preca a coroação Só que você é T'Challa Eu sou T'Challa Na caminhada Só que Jantina não tinha vibrando Bateu no pescoço e não arrumou nada Você me entendo na cama Não é capaz de coitar a terra do nunca Não sou um menino que nunca cresce Meu parceiro já tive terra na nuca Eu sei como é cair em armadilha Como teu próprio pé no marapuca Eles gritam, mata ele Eu aprendo contigo, te bato e saio mais vivo que nunca Mais vivo que nunca Nem sempre Então penso pra sua frente Resmente sempre seu oponente Ou seja, você nem entende Que ganha de mim, você não conseguiu Você aprende quando nós educa Você sai vivo, mas nunca sai vazio Nunca vazio, sempre cheio Isso aqui eu alego Nunca só nego Quero ser cheio Mas nunca cheio de ego Pois isso nunca me levou a nada Parceiro, por isso que eu animo o baile Noites frias olhando pra parede Vazio de ego Com a mente cheia de freestyle Cheia de freestyle Por isso minha alma é cheia de rima E é cheia de detalhe Por isso que eu jogava ele pra cima Eu não quero ter ego Eu nunca sou grego Nunca sou cego Quanto eu digo Porque aqueles que me chamaram de ego Eu chamo só de autoestima Mas depende, tem dois tipos Por isso deixa eu te dizer Tem o ego que faz você se achar melhor do que os outros E o que ajuda-se a se proteger Eu quero que você tenha auto-proteção Por isso que tem ataque e resposta E se você não estiver se protegendo Fica tranquilo que o cuirinho está protegendo as costas Eu não preciso das costas protegidas Mas o que você pensa É uma consequência Eles veem minha autoestima como uma ofensa Ou seja, antes de você se ofender Por favor se informe Não precisa proteger minhas costas Porque quem protege está lá em cima E nunca dorme E o que você ainda não entendeu Ele quis me dizer Que quem protege as costas deles é Deus Mas você esqueceu de uma coisa Por isso agora o mundo não é seu umbigo Deus está protegendo as tuas costas Quando ele me mandou nascer nessa terra Você tem amigos Eu tenho amigos Eu tenho inimigos Eu sei todos aqueles que olham no olho E sem aqueles que falam comigo Mas eu tive uma criação sofrida Mas não vou ficar aqui de lamentinho Falo de Deus Pois ele dá por mim Pois sem eles eu ser um merda sozinho Porque você não arranha a poesia Que adianta ser uma máquina Se ele segue em falta do Ronaldinho e da magia Pode perder não parceiro No funk eu sou uma máquina mortífera De fato na calma eu sou de The Puff Escuta minha rima porque ela é solífera Olha lá o brinco brinco com a palavra Porque eu já li o Aurélio Hoje você vai afinar sua voz Você vai ver o negão comando gás velho Realmente Só que eu quebro a expectativa e Infelizmente a sua pessoa contra mim não permanece viva Posso afinar minha voz Na hora que eu fizer minha rima Porque com a voz rima eu bato forte Pode chamar o bigão de Anderson Silva Você tá bem ligado que a rima é singela Então toma cuidado com pra caneleira Pois nessa batalha quebrei sua canela Que aqui se erra dela Por isso mesmo Rap é o rap Rap não é o crime Você falou que faz sua voz fina Fato minha rima com a minha voz firme Mas com a voz firme Mas não pisa firme no chão Por isso você não sabe por onde anda E vai viver na indecisão Você fala de quebrar a canela Mas isso daqui é briga de rua Eu prefiro muito mais quebrar minha canela Do que eu raspar a sua Nosso lado Marcelo Que eu sigo aqui nessa luta Eu gostei da sua rima Você é vici, é sujeito Você tem conduta Eu também tenho minha conduta Por isso não raspo a sua, meu truta Só que essa batalha é de quem atira primeiro É canela russa É canela russa Mas pega agora Nessa treta Ninguém te deu errado Não é só a canela que é russa A russa também é a roleta E você subestimou o oponente Porque você jogou uma roleta russa Só que com seis balas dentro do pente E eu ainda saio vivo Porque eu faço um improviso Trabalho eu me escribo Até porque parceiro Uma roleta russa Só que minha arma é meu livro E por isso que eu lido Olha amigo O que eu faço é rima pro avô Só tirar dentes da rua da sorte Eu saio vivo com seis balas no tampou Vou cobrar o jurado Você não tá preparado Por isso você nem cessa Só confere com o jurado Não comigo Olha a conversa Pelo contrário Você não é MC Eu só te respondi Porque você se togui Mas fica tranquilo Hoje comigo não barganha Sem jurado Tu não ganha Você trocou com uma montanha Eu não venho com uma montanha Quem morreu Eu tô no fim Minha festa de jo Vou te mover daqui Sabe? Eu sou um cara do beco A visão do milênio Que eu sou poeta do século Ele quer mover a montanha Mas não vai ficar de pé Avisa pra essa montanha Que hoje eu vi em Malmé Você não entendeu Por que você tava longe Enquanto você sumiu do topo Eu já tava no monte Já tava no monte Demorou Eu sou um monte Vou bater de você no ré E se eu tomou Vira um Malmé Eu tô desenvolvendo Eu só ganha com o Malmé Como o Neu é Malmé Claro Vai ser mais ou menos Já é Já Ei Você não entende Que eu sou afigai Sou mais ou menos Só me esquece Menos com menos dá mais E o currinho Pra rima você se fode Sou menos elastete No rap No pagode E no currinho Esse MC É do rap Sem rap No vômit Aí menor Você não honrou Sua função no microfone Você salve pro guri Eu vou mandar um salve pro Johnny Os jurados te roubaram RJ tá no meu nome Então A gente manda salve O que quiser Se você conta com isso Eu conto com a minha fé Você não entende Que agora eu sigo no caminho Correndo atrás do vento Eu virei um redemoinho É isso Que você não entende É simbólica Poderia até virar Uma energia eólica Só que você não entende Eu faço improvisação Energia eólica Na catraca do busão É a mesma função Só não tem a água embaixo Eu até me procurei A minha alma E hoje eu acho Pode beber uma água Te faltou oxigênio Hoje você vai perder Pra esse poeta do milênio Eu subo nesse palco Sempre mostro minha identidade Se eu tô fazendo rima Sempre com a atividade Você quer ser campeão? Eu vim meter o louco Vou derrubar um poru E começar a rinhar no topo Sabe? Da rima longe Eu vou bater de frente Sabe? Que você não é um bom oponente A última edição Pra definir o campeão Mas hoje o guri ganha De mim ser um passarão Cê sabe Que na rima é sempre verdadeiro Cê sabe Que eu sou um moleque brasileiro Perante a mim O neo não é porra nenhuma Aí guri Depois dessa Me deve uma Eu tô ligado na batalha Pra me destacar Esse é o corre Aqui é pra matar Ou você mata Ou você morre Pensei que ia ser preparado Só pra lá da vez Na próxima Tá no pone autografado Pone autografado Mas você reconhecendo Um vez improvisado Debaixo no lugar pensado Eu baixo na praça Não toque no hi-cast Eu deixei sempre Que sem graça Sem graça é você Porque na rima Cê não bota pra fuder É um hi-cast E um de aventura Não teme Quanto vai ganhar É nome de THM E você é um rock Vai pedir pra mim Porque você faz bonitop Contra que você Ele fica em choque E quando junta o rap Vai ganhar Sem falar do hip hop Nunca Porque isso daqui É minha vida Toda vez que eu rio Eu sempre chego na batida Você tá ligado Sua missão é suicida Hip hop, hip hop Uma missão de vida Uma missão de vida Cê vai perder pra mim Que eu tô em cima da batida E o seu verso Tá imprevisível E na batalha da aldeia Que é a de mim Vai ser sua missão impossível Não é que isso A missão de nós Demorou Porque você veio rimar E nada você falou Eu venho sem falar Hip hop na batida Enquanto cê vai galar Sem falar da minha vida Você não entende Que tua mente Em concentração dispersa Nossa diferença é essa Pra começo de conversa Você é areia de gato Tá toda cagada Eu vou tudo tempo Areia da Persa Você é areia da persa Você tentava que isso Não arruma nada Você é areia da persa Só que agora Não arruma nada Você não é areia da persa Você é cacer dirigida dela Então seu nome não é lana É o carteirinho da persa Não Você não passa de uma persiana Eu abri ela Pra acordar mais cedo Pra trabalhar no meu corre Zobado Fala no cateco Que quer pontar o dedo Essa aqui é a nossa diferença Por isso agora Eu mantenho respeito A referência é príncipe da persa E a naga aqui em cima Malhando teu peito Tá bom Faço rima de profitação Sabe que com certeza Mano agora eu te mato Aqui nessa função Não importa se é areia Meu parceiro Porque eu tô rimando na batida No fundo do poço Eu já saí Como se é areia Mufetista Então se movatizo Pois eu tenho compromisso Na verdade meu parceiro Eu sou como um carro Que pega no canto Eu nunca rendi isso Você tá no fundo do poço Pode crer Então vale no baile Quando eu tava no fundo do poço E se meia aclamar Não tá certo Você já mandou Que triste parceiro Hoje você perdeu Por isso mesmo Que nessa batalha Agora você já se comprometeu Nossa Ele tá no fundo do poço Demorou Só se está limpi Só que eu tô honrando Todo mundo que pegou Te ouvir pra poder subir Eu vim da onde você veio Então para de ser feio Eu não vim da onde você veio Será da onde eu dei Um MC alheio Você não sabe Então cala tua boca E fique em água No fundo do poço Você reclamava da vida Eu agradecia Deus por eu ter a água Não se posso ter A nossa função Você é com mais Repá Sabe que agora Amar o garoto Que eu já vou te matar Como eu falei Hoje você não pode Parar no beco Ele é o USMAPER americano No final ele morreu Com o pão Tiro seco Eu sou o USMAPER americano Me respeita que eu sou verdadeiro Fica você sendo o USMAPER americano Eu sou o lanceiro brasileiro Faz a diferença Uma só Por isso pra mim Você é arrogante Eu sou seu chupança Não dou quixote Deixe pequeno Acostumado A mata gigante Você não entende Tepai Mas eu sou um Tepai Vou te ensinar Como faz improviso Diz com uma guri Mas essa agora O garanto Vai ser o seu último aviso Você pode não entender Tepai Só que rimar agora Eu engatilho Eu entendo de Luiz A resposta é a extrativa A ser rima De pai pra filho Tá entendendo o parceiro É dessa forma Que eu sei lá que te matando Você pode até me parar Só que agora Eu já tô te engasopando Quer me falar de carcere de piloto Sem maldade Você não vem da favela Esse mano é de condomínio No máximo é um carcere de janela Só curra o parceiro Deve sua vida O cima vai demitir O Japa tá aqui Porque parou o flag O Ronaldinho saiu E deixou a resposta com o Messi A resposta é o mano Eu vou acabar com a sua vida Então você pode te chamar de Ronaldo Que eu pulo alambrado E comemoro com a torcida Você não tem bola de ouro Não é melhor do mundo aqui Mas se tu quiser Eu posso te presentear Com o troféu de MVP E deixa o troféu do cu Que hoje depois da batalha Você vai tomar o cu Realmente você é o Ronaldo Mas eu sou campeão Eu sou ele com a copa Você é ele com a lesão Fala sua boca meu mano Claro que eu sou o Ronaldo com a lesão Porque depois que eu quebrei meu joelho Eu mostrei pra ele da superação Agora eu passo na sua face É que eu sou o Ronaldo Fenômeno Mas agradeço o rival do que passe Porque esse mano não é parelho O nome do fã da Udib Foi lá e quebrou o joelho Eu sou o Ronaldinho Zagueiro não se acostuma Toma um elástico Que corta sua coluna Hoje a sua casa cai Você não entende Você vai ouvir o meu som E depois vai lá no Spotify Porque hoje eu tô desligando a sua cabeça Tá no botista de bairro Hoje você não tem o passaporte Ronaldinho preso lá no Paraguai Vem? Vem? O Ronaldinho preso no Paraguai Pra te ver Que se... Vou tá de busão Mais satisfação Se o pobre pagar pra mim um avião Mas fica tranquilo Rima não atrasa Pagar de busão E a sobra Deixa que eu faço minha casa Aê Eu prefiro de luxo Nem primeira classe Só o MC Que bota a cara E bota a face Você é o Hendrick Não tá no profissional É uma eterna promessa Que nunca será real Fica tranquilo Que eu tô no miolo Falar quando você levanta Sua bola de ouro Porque você não é artilheiro Então primeiro Faz sua cota no Brasil E representa o time inteiro É isso mesmo Que agora você tá na linha Meu mano Você perdeu Eu arranquei sua risadinha E você me falou Que é o melhor da Bahia Se o Black tivesse aqui O seu nome nem existia E pra começar Até como é que me sentiram em casa De costume WM Deixa um salve pra nós E não vai dar pra você Porque a gente manda bem Seu óculos do cante Mas minha rima não convém Na sua frente A gente segue em frente Fazendo freestyle Representa tiradente Por isso que eu olho pra você E traga a rima improvisada Sua calça é carvão E sua rima é uma cagadista Mãe Fazendo freestyle Você vê que aqui é um baloteiro Microfone Tá ligado que de rima eu passo fome Deixa tocar o beat Que tá tudo no meu nome Eu falei sobre fome Que eu tô passando Mas eu me alimento Sempre que esse beat Tá dopando Por isso que agora Eu trago no instrumental A sua renda é um bom prato Que não vale o real Mano, por isso que eu rimo na praça Realmente ela não vale o real Porque eu tô fazendo esse show de graça Só que no final de tudo Uma coisa eu vou poder te explicar Hoje eu faço esse show de graça Depois você paga o seu brato Pra ver o rima Eu trago no meu prato E tudo aqui tá pra quase Você falou de um salve pra NASA Pode ter certeza que eu tenho espaço Só dá um salve pra NASA, parceiro Tudo bem, mano? E tá sem sorte Vou mandar um salve lá pra sua mãe Depois com o cartão E o recebido de morte Não entendeu? Essa aqui é a fita Só que no final Você tá com fome Até se queimando Com as suas rimas Você não tá representando Nem o seu nome Você não entende Você tá com fome de rima Prova nesse daqui Que eu vou de pang Então aproveita a sua fome de rima Que eu já levi Que é sede de sangue Sério, meu amor Você pode até que é a função Eu pego a régua pra medir o seu tamanho Pra eu calcular o tamanho do cachorro Não vai entender Essa aqui é a fita, mamãe Você sabe que você trabalha Dentro da batalha Pois eu não sou cabeleireira Mas hoje eu faço a navalha Eu digo que eu faço a navalha Você tá bem ligado Que aqui é seu prato Você perdeu meu corpo Eu corto você por parte Vem cá, navalha Que eu vou te derrote Nenhuma travada Mas agora eu já me acalmo Por isso eu não consigo Fazer um freestyle Então teste do salto Ei, ei, ei Eu não entendi Sério, meu amor Você tá bem ligado Eu não entendi 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 Nessa batalha Você mete as caras Nessa batalha Você mete marra WNT Mete na mala Porque se é rima Mete barra Olha o que eu fico fazendo freestyle Então faço minha parte Barra por barra Boto por bloco Pra te bater Mete mala Então mete uma gaja Porque agora eu que vou a pé Você mete o louco Então mete o macho E você acha que hoje eu me vi Se eu não arrebente o pé Não vai entender Você vai te abrir Eu não entendi 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 Se você não vai ligar do que eu for improvisando, é por isso que a ideia já comporta Você tenta fazer o que sai de sua língua aqui na porta Você mete o pé, mete o pé na porta, porra! É por isso que eu sigo fazendo Ó, se você não pegar, eu não vou bater por isso, você não acha que vai ser Mete o pé na porta, só que você sabe que no final de tudo não importa, por isso você é para Mete o pé na porta, mas isso não importa, quando a bola rima é o despeu na cara É por isso que eu sigo fazendo